Rogério, eu sei que sua camisa é maravilhosa, sei que vocês estão fazendo um sucesso super grande. Posso perguntar para os seus clientes o que elas acham? Pode, só um pouquinho. Oi, meninas! Tudo bom? Oi, tudo bem? E aí, que tal comprar aqui? Muito bom. É bom? Eu trouxe a minha família para conhecer, porque o preço é bom, a qualidade, a gente já lavou, no Natal eu comprei. Ah, isso é muito gostoso de ouvir. Que joia, e o preço? Ótimo. Eu acho super barato também. Você já levou alguma camisa feminina daqui? Não, é masculina. Então experimenta, porque olha, é maravilhoso. O produto é nota 10. Eu vou mostrar para eles e você aproveita para ver também, viu? Olha aqui, gente, elas são super bonitas. Você sabe que camisa feminina numa loja de grife custa uma fortuna, né? Aqui você compra uma camisa feminina com corte bonito, com tecido de boa qualidade, por um preço muito legal. Muito obrigada pelo que vocês falaram. Deixa eu mostrar para você que não conhece o que é a camisaria Tex. Essa também é uma feminina de manga longa, né? Manga longa de tricoline, tecido 100% algodão, gente. A gente só trabalha com 100% algodão. Olha o colarinho para você usar com aquele seu terninho. Gente, isso aqui é o que é chique, é o que é clássico. Olha, a camisa branca é uma peça que a mulher tem que ter no guarda-roupa. E qualquer camisa manga longa, pode ser uma feminina como essa. Ou uma masculina como essa daqui, qualquer uma quanto? R$15,90. Qualquer camisa manga longa, masculina ou feminina. Isso é uma camisa de jeans. Olha, essa é masculina. Agora, quer ver? Tem muitas outras camisas, padrões diferentes. Você vai encontrar em fio tinto, você vai encontrar lisa. Tem muitas camisas maravilhosas. E com o mesmo preço. Qualquer uma de manga longa, por R$15,90. E qualquer uma de manga curta? Por R$12,50. Vem aqui comigo, Aguinaldo. Qualquer camisa de manga curta pode ser feminina, pode ser masculina. Tem aqui em cima, por R$12,50. E tem mais. Comprou três camisas, pode dividir em duas vezes. Tudo de segunda a sexta, 10h às 17h. No sábado, 10h às 18h. No domingo, da 1h até às 7h. Avenida dos Imarés, número 100. Do ladinho do Shopping Birapuera. E o telefone é 542-5257. E você, gostou de comprar aqui? Oi? Gostou de comprar aqui? Que bonita as camisas. Que jóia, então. Aproveita, vem comprar também. Camisaria Tex, é nota 10, não é, gente? Aproveite.